A CIDADE NO BRASIL 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 A defesa está sendo ativada Nos de granada, ficam de um tempo Algo na vida, capitão com medo Bota a cabeça no lugar Me atenderão, bota a isso Alton tem uma trajetória utilizada de projetos pra vocês Passar você vem muito bem pro meu escudo Esse terminal tá sob controle Por assim, né, Rady Yak? Isso aqui tá no modo fácil. Sacaram? Ah, boas notícias. Meu servidor de contratos falhou por conta da alta demanda, mas eu consegui me reapropriar de mais bandas sem a Argus descobrir. Vocês terão produtividade redobrada. Caramba, eu sempre quis um desses. Uh, essa aqui tem uma pegada boa. Simbionte de equipamento móvel detectado. Traduzindo... Carga em alta. Ah!